Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Concretiza 3D. Hoje eu vou apresentar um vídeo de uma maquete eletrônica de um projeto que nós estamos desenvolvendo para uma obra aqui nos Jardins de Roma em Indaiatuba. Um projeto que está ficando muito legal e eu vou mesclar esse tipo de vídeo de projetos com os vídeos de apresentação de obra e também algumas dicas para vocês que nos seguem aqui que gostam do nosso conteúdo porque fica muito interessante. Dá uma olhada que legal que está ficando esse projeto. Uma obra de 197 metros, uma casa térrea num lote plano que vai ficar muito legal. Já inspiração do cliente nos vídeos que a gente apresenta aqui no canal, de alguns projetos que nós apresentamos e esse sem dúvida também vai ficar muito bacana. E em breve eu tenho certeza que eu vou poder vir aqui apresentar para vocês essa casa pronta. Olha que linda que ficou essa área da piscina com esse jardim. Aqui uma vista dessa porta-balcão enorme do corredor de acesso à área privativa. Aqui é só uma degustação para vocês ficarem ansiosos e eu já vou te convidar para nos seguir também lá no Instagram para ver mais projetos fantásticos como esse.